Vamos falar a verdade guerreiros, um serviço como esse de troca de reparo da pinça não poderia ser uma peça melhor do que essa, do que a da MG Freios, olha isso aqui guerreiros Olha aqui, MG Freios, tá aqui a etiqueta interna nossa, reparo completo, pinça de freio a medida 45x33, raiou 05x15, isso aqui é o nosso código interno, 24x06, que é o mesmo que é quase o da MG Freios, MG Freios 4026, os algarismos são os mesmos, dispostos diferentemente beleza, que coincidência hein, sabe o que significa Messias, nada, nada, olha aqui, muito bem guerreiros olha as peças, você passou a luva química Messias, passei, ó meu filho, você é crente ó meu filho, olha lá guerreiros, vem a guarnição, como eu falei para vocês, ó, você usa o fluido de freio e lubrifica a montagem com o fluido de freio, olha lá, já tem o fluido de freio lá dentro também, tá vendo, ó, olha lá dentro do fluido de freio, aí você vai e coloca ali a primeira guarnição, ó o cristão nem eu não pessoal, nem eu não, tô aqui ó você que mandou fazer barulho Messias, você deixou combinado né, você deixou combinado fazer barulho, eu vou estar ocupado, você faz para mim aí, olha lá guerreiros, lubrificou o pistão, certo, ó, olha lá, ah já tava lá dentro também, tá tá guerreiros, eu achei que o Messias só assim, é não, já tá lá dentro a guarnição, ela tá lá dentro, ele já era o segundo já, ó, vamos colocar agora o guarda pó do pistão, então esse reparo o guarda MG Freio, senhoras e senhores, o 40 MG 4026 e da Águia 2406, já que significa nada, olha lá guerreiros, vamos colocar o guarda pó do pistão, tira para o pessoal ver, agora ó vai lá, fácil guerreiros, ó, como a peça é muito boa aí, é plug and play guerreiros, de qualidade e encaixe perfeito, olha lá, colocou, pressionou, manual guerreiros, tudo manual, sem folga, você viu, me ensinando aquele conféria na folga ali, guarda pó encaixado, agora vamos colocar a trava do guarda pó, olha, muito bem, senhoras e senhores, olha aí o serviço, não tem como eu não falar, se eu não dizer assim, este é um serviço top gun, motos, em bolo, é em bolo ou em bolo, hein, tem 105 flex, não tem 105 flex, né, acho que é em bolo mesmo, é em bolo, não é isso, isso aqui ó, é em bolo, é em bolo ou em bolo, gente, é em bolo, a Ana falou que é em bolo, professores de gramática, comenta aí, vai lá, guerreiros, ó, pistão no lugar, lubrificação com fluido de freio, sempre, tudo que você vai fazer aqui, entre lubrificar, limpar, tudo com fluido de freio, guerreiros, como vocês viram, antes da montagem, a gente passou o lubrificação de freio na pinça inteira, olha lá, colocou, ó, manual, montagem, encaixou o guarda pó, que peça boa, cara, isso dá um orgulho, viu gente, isso dá um orgulho, tem uma fábrica, indústria brasileira que faz uma peça como essa, cara, não, e o interessante que vem a caixinha, guerreiro, vem a caixinha aqui, eu reparo completo, você vai e compra isso aqui ó, e já põe na pista inteira, Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, eita, nóis, olha aí, sensacional né, guerreiros, aí você pega aquele, aquele cavalete ali, cavalete não, esse é o cavalete da pinça, né, não, essa aqui é a própria pinça, né, essa aqui é a própria pinça, ela já é a pinça, tudo junto ó, aqui guerreiros, isso aqui tá pronto, ó, olha aí, vamos montar o segundo, a segunda metade da pinça ali, né, são duas metades, ou seja, quatro pistões em cada pinça, certo, ó lá, lubrificação com fluido de freio, lubrifica, sensacional né, guerreiros, sensacional, alegria que nessa aqui ó, indústria brasileira, indústria brasileira, inclusive, temos uma live, o que que tá fazendo barulho? Pois é, eu não tô vendo ninguém aqui, ah, você colocou o portão de ouvido e faz barulho pra nós aqui, bonito, bonito, e eles, inclusive, nós temos uma live sobre freios com o pessoal da MG Freios, clica nesse card aqui ó, nesse card, o pessoal da MG Freios lá, é o engenheiro, o diretor, pessoal, trocamos uma ideia sobre freios sensacional, tudo que você precisa, e aqui a gente trabalha com o paro, sapata, é, pinças completas, beleza, pinças completas, olha aí, show de bola senhoras e senhores, então ó, e esse borrachinho aqui, guerreiro, essa guarniçãozinha aqui ó, vai aqui dentro, que faz o pistão ir e voltar, só ele, ele que vai e volta, vai e volta, ó, embalagem boa, olha só, sensacional seus senhores, sensacional, então vai uma caixinha dessa aqui pra cada pinça, tá, vai um reparinho desse aqui em cada lado, dá pra trocar só um lado né, então, dá, mas tem que trocar por completo né, os quatro pistões, como eu falei pra você, tem uma vez que o cara trocou só um lado, não pode, troca os quatro, dá pra trocar só um, dá pra trocar só um, não tem problema, quando troca os dois lados, a gente faz serviço aqui, protocolo área, como vocês estão vendo aí, pintura das pinças, e tudo mais. Esse aqui ó, aqui foi um que a gente trocou de manhã, né, tá aqui a, as peças velhas aí dentro ó, a gente trocou de manhã, já vai pro lixo, mas final do dia, ferro velho, esses dois aqui, que vai pra esse, esse cavalete novo aqui, show de bola guerreiros, sensacional né gente, sensacional, e o freio de freio de qualidade, tudo de qualidade, protocolo águia é assim, se você entende que a sua caminhonete merece o melhor, entende que a sua caminhonete é a extensão do seu corpo, então traga ela até a águia automecânica, a gente trabalha com o que há de melhor em peças, marcas, produtos, ou é peça de qualidade, como vocês estão vendo aqui ó, reconhecidamente, é, de qualidade, olha só, olha só, a precisão de medida desse pistão ó, ele encaixa com a mão, tá vendo guerreiros, não fica nem travando, e nem aquela coisa, é, 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 é preciso ó, olha lá, tudo muito bem preciso, tudo preciso ó, qualidade, borracha de qualidade, se você ver que é isso pro seu veículo, seu lugar é aqui conosco, na área de automecânica, Netão, mora em São Paulo, o que que tem? Vem, traz o caminhonete aí ó, e aproveita e vai conhecer o Mato Grosso, aqui tem o Pantanal, tem a Chapada, tem Nobre, se você conhecer, tem o Rio Telespírito, se você pescar, você é pescador? Traz o traio aqui, vem pescar aqui ó, e tem nós pra conhecer, olha lá senhoras e senhores, não vai misturar os lados, Netão, não, não vai, gafanhoto, pequeno gafanhoto, não vai, tem marcação, beleza, tem marcação, pode ficar tranquilo, tem marcação ó, RH, tem marcação, RH, tem marcação, beleza, Guilherme, pode ficar tranquilo, e claro, você sempre deixa a sangria pra cima, já fiz isso no canal né, você deixa a sangria pra cima, que aí não tem erro, se ela ficar pra baixo não dá freio, e eu sei, e eu falo isso por experiência de ter montado um bandeirantes uma vez, quando eu cheguei na concessionária, primeira bandeirantes que eu fui montar o freio, eu sei lá, eu montei mais de 100 freios de disco em traseiro de bandeirantes, e no primeiro eu montei com as pinças pra baixo, nada como sofreu um pouco, até 7 horas da noite o troço dava freio, até que eu fiquei olhando assim, olhando da frente, olhando de trás, olhando da frente, olhando de trás, falei olha aqui, só troquei as pinças de lado, deu freio na hora, muito bom né, então guerreiros, esse é o serviço de troca de reparo da pinça, aqui do protocolo águia, sensacional, olha só, lindo né,